E aí galera, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo do nosso armamento J-SOL O nosso waypoint já está selecionado, que é o 8 Armamento e laser ligado, luz de navegação desligada A altitude aqui aumentei A J-SOL eu vou configurar ela agora Porque eu mudei o ângulo de aproximação O nosso ângulo de aproximação era de 180 Agora o nosso ângulo de aproximação em relação ao alvo é de 270 Significa que em relação ao nosso ângulo de aproximação Os alvos estão atravessados na nossa frente Por isso nós vamos mudar a configuração do armamento A J-SOL está carregada já Só dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês verem A configuração que eu tinha colocado no vídeo anterior é de uma do lado da outra Ou melhor, desculpe A configuração anterior era de uma atrás da outra Porque o nosso alvo estava na nossa frente Agora nós vamos mudar para uma do lado da outra Porque o nosso alvo vai estar atravessado Uma vez que é uma coluna Ele vai pegar nesse sentido aqui As bombas vão cair uma à esquerda e uma à direita Uma à esquerda e uma à direita Nessa configuração aqui ela cai uma na frente Outra na frente e outra mais na frente Dá para entender beleza aí? Então vamos colocar nessa configuração assim Um do lado da outra E o resto vai ficar a mesma coisa Vamos colocar 700 Que é a distância de uma bomba para a outra E dá ENTER Então uma bomba do lado da outra Do jeito que vocês estão vendo aqui Vamos colocar no CNTL O ângulo de ataque nosso será ainda o mesmo Que estamos aproximando aqui 270 Não vamos mudar 270 Dá ENTER O EGE Nossa que pronúncia O EGEIA Vamos colocar assim né Que é a altitude que a bomba vai abrir Em relação ao solo Vamos continuar com a mesma Que deixamos na última Que foi 900 E dá ENTER E quanto ao ROBB Vamos deixar do jeito que está Ainda não consegui Desmiudar esse detalhe no manual Então as bombas vão cair Uma do lado da outra Porque o nosso alvo está atravessado Na nossa frente É uma coluna né A altitude será de 900 Em relação a A altura que as bombas vão abrir E o ângulo de aproximação da bomba Será de 270 O laser eu já configurei aqui Por isso Qualquer coisa dá uma olhada no vídeo anterior Do TGP Por isso vamos dar uma olhada aqui TGP Standby AG ENSOI CTLL NN Carregado Já está próximo da área do alvo Só que eu vou fazer uma modificação aqui Para vocês verem Deixa eu ver aqui Vamos dar um zoom Ah Aqui está bom TV Não Deixa eu aumentar aqui Para vocês verem Ah O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou colocar as bombas Para cair no meio da coluna Observa aqui Então como as bombas vão cair Uma do lado da outra A ideia é que pegue toda a coluna Vamos colocar bem aqui Vamos selecionar esse carinha aqui Opa Mas só com esse sensor aqui Vamos dar um zoom aqui Vamos ver se vai dar certo Beleza Selecionado Passa aqui para o radar A terra Trava E dispara Lá vai Passa aqui para o radar 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 Vamos ver se as bombas pegam toda a coluna no ângulo de 270, com os ovos atravessados na nossa frente. Vamos começar a descer aqui, vamos ver se dá para ver o show pirotécnico, né? Delegando. É só para o vídeo ficar um pouquinho diferente, ou seja, eu mudei um pouco a configuração, né? Cadê os nossos amiguinhos? A missão é a mesma, só que a minha aproximação era de 180, então os ovos estavam todos na minha frente. Eu mudei a aproximação para um ângulo de 270, então os ovos estão atravessados na minha frente. Olha isso lá, a minha direita aqui. Vamos descer rapidinho aqui para ver se a gente consegue ver as bombas caindo nos alvos. como é uma bomba aqui plana, ela vai devagarzinho e com certeza eu estou descendo mais rápido que ela. Mas mesmo assim eu vou dar uma olhada nela rapidinho. né? Aí ó. Já estão indo. E eu já estou chegando lá. Vamos virar um pouco aqui mais para a esquerda. Cadê eles? Aí eles ali no meio da tela. Vamos ver se dá para ver daqui. No vídeo anterior os ovos estavam todos na minha frente, agora eles estão atravessados, por isso que eu coloquei as bombas para cair uma do lado da outra. Da para ver ali? As bombas já devem estar chegando. Vamos ficar olhando lá para ver se acerta a coluna ali de tanque. . Cadê as bombas? Cadê as bombas? É melhor não ficar muito perto né? Ah, olha lá, beleza, eu acho que funcionou né, eu diria que pegou quase todos, se ficar alguns fora do alcance da bomba, seria até aceitável né, eles estão tudo parados, quando eu digo aceitável é o seguinte, por causa da configuração que eu usei né, observa que eu peguei as bombas, eu joguei no meio da coluna, como as bombas caem um do lado da outra, pegou quase todos, eu acho que pegou todos né, ficou bom né, essa configuração, vamos dar um zoom aqui, opa, exato, pegou todos, Dizem que essa bomba, esse modelo aqui é a 154A, só acerta alvos parados, então tá aí os resultados, esse é um novo vídeo, o vídeo anterior eu joguei as bombas uma na frente da outra, esse aqui foi uma do lado da outra, o efeito para mim foi o mesmo, destruição total, é isso aí, vídeo em curto senhores, tchau.